Boa tarde, olá, vou estar ensinando aqui como é que faz pra sincronizar controle no Nintendo Wii U Não é o Nintendo Wii, é o Nintendo Wii U É bem simples, só apertar aqui nesse botãozinho aqui ó Vai aparecer essa tela Aí basta aqui no controle apertar esse botãozinho vermelho aqui atrás ó Apertou, ele vai começar a procurar Apertar aqui de novo Prontinho, a luz acendeu Já está funcionando Aqui ó, ele vai aparecer ali no número 1 É basta apertar o botão B Pra voltar e pronto, o controle já está sincronizado Tá ok, valeu, falou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau